Gente, olha aqui, Giva, TV 247, que eu sei que eu sou meio aqui, ó, essa TV 247, mas que eles eram 300. Dá um salve aí pro canal Thalita Cabral TV, G, por favor. Opa, Sala, agora somos um milhão, mais de um milhão, e Thalita Cabral chegará lá. Vamos lá se inscrever no canal da Thalita Cabral, arrasou. Conheci hoje o canal da Thalita Cabral, mas já estou seguindo e já estamos trocando os contatos. Minota, Minota, põe as pretas lá tudo, tamo junto, valeu, G. É nóis, lulemos, lulemos. Oi, meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Então pra você valorizar, por favor, me ajude a dar mais relevância, deixa um like, comenta, compartilha, ajuda muito. Se inscreve no canal pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Thalita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Thalita Cabral, África, mãe de Portugal.